A partir de agora, na Acústica, você acompanha um programa voltado para a tua saúde. Mais qualidade de vida para o corpo e a mente. Tua Saúde. Apresentação, Fábio Richter. Olá, boa noite, boa noite. Sejam bem-vindos ao Tua Saúde. O Tua Saúde, neste momento onde cada um de nós está de novo, vendo as pessoas adoecerem por Covid e tentando entender qual o comportamento deste novo momento e sempre na expectativa de que dê tudo certo. Por isso, hoje, o Tua Saúde fala sobre vitamina D. O meu convidado é o doutor Danilo Guedes, médico que me deu a honra de poder desenvolver o protocolo do município de Cristal no ano de 2020, 2019, final de 2019, 2020. Na verdade, foi 2020, né, Danilo? Foi 2020. Então, eu já estou minha perdida. Doutor Danilo Guedes, médico clínico geral, médico da família, da comunidade, especialista em medicina preventiva. E eu quero te convidar para que tu avise as pessoas, que tu compartilhe esse link com cada uma das pessoas que tu conhece, que são teus amigos, para que teus vizinhos, teus parentes, avise as pessoas para ligar o rádio. Tu que trabalha, que mora no interior, tu que trabalha em locais fechados, que não consegue pegar sol, nós vamos falar disso tudo hoje. Relacionado ao Covid, mas também relacionado a outras doenças, que quando temos um sistema imunológico ativo, bom, funcionando bem, ele realmente age a favor nosso e contra qualquer outra anomalia que possa aparecer, como doença oncológica, cardiovascular. Nós vamos falar disso tudo, mas principalmente voltado para o Covid. Então, sejam bem-vindos, um grande abraço a todos. Quero começar mandando um grande abraço para a dona Dalva, mãe da Rose, que trabalha no ICMS lá da Chuvisca, que é nossa ouvinte, e também para a Jurema e para a Fernanda, que são funcionárias do Crolof, do Atacado Crolof. Um grande abraço, e quero dizer que o Tua Saúde, vocês podem assistir ele pela Tua Smart TV, pelos canais da Acústica, no YouTube, youtube.com.br, ou no facebook.com.br, e tu participa aqui, deixa a tua pergunta para nós, pelo WhatsApp, pelo WhatsApp da rádio, 51986-369700, nós vamos estar aqui para responder as tuas perguntas, e aquilo que a gente não conseguiu responder aqui, ou porque não deu tempo, ou porque nós não conseguimos, nós vamos ir atrás e vamos responder para ti. O Tua Saúde é um oferecimento de Óticas Carol, na compra das lentes de grau ou solar com grau, você ganha um bom percentual de desconto, de acordo com a tua idade, olha que bacana. A tua idade é o teu desconto, Óticas Carol, em Camacuã, Dom Feliciano, São Lourenço do Sul e Pelotas. E a Vitale Farmácias, hoje nós vamos falar de vitamina D. Com muito orgulho, nós dissemos que a farmácia Vitale, as farmácias Vitale, elas estão incluídas entre as farmácias recomendadas pelo protocolo Coimbra, que trabalha com vitamina D em altas doses. É confiança, e eles vão manipular a vitamina D na fórmula e do jeito que o teu médico prescrever. Então, confie e vá lá, faça uma visita, leva a tua receita, vai lá conversar e poder, então, pegar a vitamina D com confiança, porque vocês vão ver que nós vamos falar disso, sobre a importância da dose certa, porque nós estamos falando aqui de uma dose muito pequena, nanogramas, e vocês vão ver o quanto que é importante ter uma farmácia realmente de confiança. Andresa Volosky Ribeiro, biomédica, estética e acupunturista, novidades exclusivas em rejuvenescimento e mapeamento facial, informações pelo 51981-4401-40, Olavo Moraes, 644, Executive Center, Sala 607. E qualifique-se para o mercado de trabalho com os cursos da área da saúde do Senac e Camacuã. Para mais informações, acesse senacrs.com.br barra camacuã ou mande um WhatsApp para 9916-0202. Sejam bem-vindos ao Tua Saúde. Eu sou Fábia Richter e o programa hoje vai falar sobre vitamina D. Então, vamos iniciar, assim, recebendo o doutor Danilo. Obrigada, Danilo. Eu sei que tu trabalhou bastante hoje, que tu veio correndo. Talvez não tenha nem conseguido tomar um café. Conseguiu? Também no caminho. Primeiramente, boa noite a todos. Boa noite, Fábia. Obrigado pelo convite. Boa noite aos ouvintes. Foi corrido hoje. Realmente está aumentando muito os casos de Covid. Não só Covid, mas as outras influências também. Então, a gente está tentando dar um melhor suporte, que é importante segurar a evolução da doença em todas as fases dela. É isso aí. Muito bem. Bom, o assunto, então, é vitamina D. Reguladora do sistema imunológico, cardiovascular, metabólico, muscular e com funções relacionadas à saúde dos ossos. A vitamina D é um hormônio, um esteroide, essencial ao nosso organismo e sua principal fonte se dá por meio da exposição solar, em que os raios ultravioletas tipo B, UVB, são capazes de ativar a síntese dessa substância. Quer dizer que o sol ajuda a produzir vitamina D. E para começar a nossa discussão, que tem vários pontos importantes, eu vou pedir para o Valério, doutor Danilo, colocar um trechinho do documentário. É que eu não sei muito de futebol, mas vocês vão me ajudar, porque vocês sabem, que é do Cristiano Ronaldo. Mas hoje ele joga no Manchester. É, mas e esse vídeo é do Juventus? Está lá na Amazon e é um documentário do time. Mas é bem importante as observações que ele coloca aqui. Vamos lá. Consegue, Valério? Tem áudio? Tem áudio? Quem está nos assistindo pelo Facebook consegue ver a imagem do Cristiano Ronaldo, sentadinho, sem camisa. Ele está... É um trechinho do documentário. Uma pena que não tem o áudio, mas igual não dava para ouvir o que ele está falando, porque está em inglês. Mas é bacana, é um diálogo que ele está tendo com as pessoas que estão entrevistando ele. Ele está escoradinho numa parede, sem camisa, e ele diz assim, eu sou meu próprio médico, meu próprio nutricionista, meu próprio preparador físico. Eu sou meu médico, meu próprio médico, meu próprio médico. Eu sou meu médico. Minha nutricionista, meu médico. Se você fizer as coisas melhores, você vai ser melhor do que outras pessoas. Por exemplo, eu fiz o sol agora, tem 20 minutos e eu sei que vai me ajudar. O sol é bom para o corpo. Por exemplo, eu estou 20 minutos por fora e 100 minutos para o corpo. O sol é bom para o corpo. Vai, se eu passar o dia aqui, vai me fazer mal, vai ficar bugado. Nossa! 30 minutos me faz mal. Aos 36 anos, continuou aquilo. E aí entra uma pessoa lá do time e manda ele colocar a camiseta do patrocinador, porque ele estava sem camisa. Então, esse benefício que o Cristiano Ronaldo, que é um ídolo, uma pessoa que nós conhecemos pela sua potência muscular, vigor físico e mente. Não é, Danilo? É isso aí. Com 36 anos, está em alto nível, jogando com jogadores muito mais jovens que eles, até 10 anos mais jovens que ele. Ele está em alto nível aí, fazendo gols, como se ele estivesse com seus 20 e poucos anos ainda. Então, ele mostra como é importante esses cuidados básicos com a saúde. Beber água adequadamente, cuidar da alimentação, tomar a quantidade de sol adequadamente, que a gente vai falar bastante disso aqui hoje, que é o primordial da vitamina D. Então, é um exemplo, o Cristiano Ronaldo é um exemplo de disciplina e dedicação a si próprio e a própria saúde. E é por isso que nós trouxemos esse depoimento dele, porque, de fato, é a experiência dita por ele, pelo benefício que ele sente do sol. Eu nunca vou esquecer do Dr. Cícero Coimbra, que é uma pessoa que... Eu queria ter feito esse programa com ele. Olha só a honra que você está tendo de substituir o Dr. Cícero. Ele tinha agendado, mas ele está também com um volume muito grande de atendimento. Ele disse, sabe, eu tenho medo de não conseguir. Ele disse, não tem problema, eu tenho uma pessoa que vai estar à altura. E ele diz isso, né? Nós vamos para a praia, nós falamos que gostamos do mar, e na verdade isso não tem nada a ver com o mar, tem a ver com o sol. Danilo, fala um pouquinho sobre vitamina D, sobre o hormônio, qual a função dela para o sistema imune, para a nossa imunidade de verdade. Vamos lá, vamos começar a se entender desde o que é a vitamina D, que na verdade é um hormônio, não é uma vitamina. E como é que ela é absorvida em todos os seus mecanismos, para a gente entender a importância realmente do sol e de outros componentes nessa formação. Então a gente está ali, é importante que a gente se exponha ao sol adequadamente. Então tem que ter o tempo, igual o Cristiano Ronaldo falou ali, 20 minutos, 30 minutos. O que a gente pede é uma exposição na parte frontal e na parte dorsal de 7 a 10 minutos, 7 a 10 minutos, que vai dar entre 14 e 20 minutos de exposição solar diária, isso como mínimo. Então acontece o que? A exposição solar vem, os raios UVB a gente tem a absorção, ele vai estimular a produção do colecalciferol, que é a pré-vitamina D gerada no colesterol da nossa pele. Importante falar disso de colesterol, porque a gente vai entender a importância disso na questão de ser mais pesado, mais gordinho, menos gordinho, na questão da absorção da vitamina D. Eu estou olhando para o meu celular porque eu estou compartilhando nas minhas listas de transmissão, vai falando aí. Estou escutando. Isso aí. Produzimos o colecalciferol na parte superficial, no tecido celular subcutâneo adiposo ali do nosso corpo. Esse colecalciferol vai para o fígado, onde ele vai ser sintetizado e transformado em 2-Hidrox-Colecalciferol, ou vitamina D. 2-Hidrox... 1-Hidrox-Vitamina D. Saindo dali do fígado, ele vai para os rins, onde ele vai sofrer uma nova metabolização e aí vai virar o 2-Hidrox-Vitamina D, que aí é a vitamina propriamente dita que a gente vai absorver no nosso organismo. Então, não havendo uma boa exposição aos raios solares, logo, a gente não vai ter uma boa absorção de vitamina D e uma boa produção de vitamina D. Então, entendemos o processo de absorção e produção da vitamina D. Nesse processo, qual é a importância da vitamina D? Como ela atua no nosso corpo? Como ela fortalece o nosso sistema imunológico? A vitamina D aumenta a nossa produção de macrófagos e leucócitos, que são nada mais que os nossos glóbulos brancos responsáveis pela nossa defesa corporal. O que um macrófago vai fazer, principalmente? Ele aumenta a fagocitose celular. Isso nada mais é que o quê? Ele vai comer as células ruins do nosso corpo, gerando uma diminuição do processo de oxidação celular e, assim, tornando o nosso corpo mais saudável e mais propenso a lidar com várias doenças. Outro frator muito importante que a vitamina D faz é a produção, até anotei o nome direito para não esquecer, das catelicidinas e das alfa e beta defensinas. A diferença delas duas, as catelicidinas, elas têm efeito muito parecido com o do antibiótico no nosso corpo. Ela fortalece e gera um processo anti-infeccioso no nosso corpo. Então, ela ataca diretamente qualquer corpo estranho, qualquer bactéria ou vírus que entra no nosso organismo. Já as alfa e beta defensinas, elas têm um efeito muito interessante, principalmente para esse momento que a gente está vivendo. Porque o ataque delas é sobre o quê? Os vírus e bactérias capsulados, que é o caso do Covid, que é um vírus encapsulado. Então, essa alfa e beta defensina, o que ela faz? Ela vai lá na cápsula, nessa membrana e destrói essa membrana, tornando o acesso da nossa defesa corporal mais fácil a esse vírus e, assim, podendo destruí-lo com mais facilidade. Então, basicamente, essa é a principal função no sistema imunológico nosso. Ela vai fazer a produção das catelicidinas, alfa e beta defensinas, vai ter uma produção maior de macrófagos e leucocitos e vai tornar o nosso sistema imunológico mais ativo e mais responsível a qualquer tipo de infecção, ou virose, ou bactéria, ou fungo, seja o que for que entrar no nosso corpo. As catelicidinas, elas formam barreiras na mucosa, nariz, olho, boca e servindo de barreira de verdade para o vírus não entrar. Com certeza. Não só o vírus, como em inúmeras outras doenças. Outras doenças. E serve tanto como um processo de prevenção, quando você já tem altos níveis de vitamina D, ou no processo de tratamento. Eu, particularmente, adoro usar vitamina D em pacientes meus que têm micoses. Aquele paciente está sempre com micose, repetição, repetição. Isso é um sinal de imunidade baixa. Se você é mulher que tem cândida de repetição, cândida vaginal, tem infecções urinárias em repetição, isso é um sinal muito claro que você está com imunidade baixa e que você está com um desbalanço metabólico. Idosos que têm bastante fungo nas unhas também. Então, esses são alguns sinais de imunidade baixa. Eu vou parar aqui e vou dar um abraço para uma pessoa que está lá em Maceió, que você vai gostar de saber que ela está acompanhando. Imagino que seja. A Cris trabalhou conosco em Cristal e ela está lá, mandou um abraço aqui, querida. Que coisa boa. Que beleza. Aqui está calor, Cris. Ela deve estar quente também. É, isso aí. Bom, a vitamina D, se a gente for contar a história dela, ela apareceu já faz um tempo que se estuda, desde o tempo lá da... Desde antes das bactérias, de ter os antibióticos, que antigamente tinha os solares, onde as pessoas com doenças eram enviadas por esses solares para serem expostas ao sol determinadas horas do dia por um determinado tempo para tratar doenças como lepra, doenças como vitiligo, doenças como... Doenças autoimunes, que tinha muito nessa época, né? Então, todo tipo de doença, como eles não tinham ainda antibióticos, ele levava essa pessoa lá e essa pessoa era exposta ao sol duas, três vezes ao dia, num certo determinado tempo. E tinham resultados maravilhosos no tratamento. Eu tenho uma foto desse tempo. Mostra, Valério. Vamos lá de novo? Vamos lá. Nós temos fotos do trabalho do doutor Auguste Rolier, que tratava tuberculose em crianças em um hospital. Olha só. Para quem está nos olhando no YouTube, no Facebook, nós temos aqui uma menina com uma grave, uma grave lesão na coluna dorsal. Está aparecendo, será? Bom, está aparecendo ali. Ótimo. Deixa eu ver aqui. Beleza. O pessoal que está nos vendo. Então, o que essa foto demonstra? Eu vou narrar para quem está no rádio e não está vendo, nem pelo YouTube, nem pelo Facebook. Temos uma menina que está sem a blusa, e ela tem uma deformidade na coluna. Ela é afetada pelo mal de pote. E ela tem uma prominência. Ela é corcunda, né? Ela não conseguia caminhar direito, e ela tinha várias lesões. O doutor Auguste Rolier, ele trabalhava com helioterapia. Na verdade, ele gostava de dizer que ele era um estudioso do sol. Ele fez um hospital nos Alpes suíços, onde ele recebia as pessoas e dava aula, deixava elas tomando sol. O grande tratamento era sol, não tinha janela naquele hospital. Então, essa foto que a gente mostra, nós mostramos. Depois de 15 meses com helioterapia, exposição ao sol, a menina está bronzeada e está com a melhora completa, regeneração da musculatura e sem essa corcunda que ela tinha antes. Bota outra fotinho aí pra nós, Valério. Tem mais uma ou duas. Aqui nós temos um menino com caquexia. Nós podemos falar disso, né, Danilo? A ausência da exposição solar de algumas pessoas durante a Revolução Industrial, ela criou na Europa, nos Estados Unidos, um volume muito grande de crianças com caquexia. e depois, né, com o tratamento e com a exposição ao sol e também com a reposição de vitamina D. Meu pai e minha mãe, que usam vitamina D, que são por tua culpa e por culpa deles que eu me apaixonei pela vitamina D, eles dizem que lembram de uma injeçãozinha vermelha que tinha, que são 600 mil unidades de vitamina D, né? É isso? Isso. E tem uma outra vermelhinha também, que é o complexo B, que eu associo. Também. E a gente pode falar sobre isso. Também podemos falar de complexo B. Bom, então, essa foto que tem aqui, nós temos um menino que tinha focos de OTI, periostites, adenites e tuberculose avançada, principalmente nos pés. E caquexia, né? Um ano depois, ele já teve a cicatrização das lesões que ele tinha nos pés e ele tem uma outra atitude, né? Ele tá bronzeado e ele tá gordinho, bonitinho, né? E bem bronzeadinho, né? Musculatura desenvolvida. É, fala aí, fala aí, chega mais perto do microfone. Musculatura bem desenvolvida, né? Bem desenvolvida. Porque a vitamina D é extremamente importante, isso é até pra pessoal que gosta de academia aí, a vitamina D é extremamente importante porque ganha massa muscular. Ela atua na síntese e na formação da musculatura, por isso que ela tem um efeito tão importante no coração e nas artérias, porque nosso coração e nossas artérias são musculosos, né? São compostos de fibras musculares. Então, eles geram a saúde do músculo esquelético excepcional. Então, você aí que é atleta e que pratica atividade física, você precisa muito disso pra ter uma saúde muscular e uma saúde cardiovascular em dia. Muito bem. Aqui tem a foto do hospital. Era um hospital como se fosse uma escada, né? E ele ficava justamente numa colocação adequada pro melhor impacto solar. Não tinham janelas e o trabalho de Auguste Rullier acabou porque quando ele morreu, alguém foi lá e colocou janelas, vidros e os vidros começaram a filtrar os raios ultravioletas B. E aí tem uma outra foto das crianças nas camas tomando sol. E lá no meu canal do YouTube, se vocês procurarem, vocês vão ver todo um vídeo que eu fiz falando desse trabalho do doutor Auguste Rullier. Bom, tinha, quando nós começamos a militar a favor da vitamina D, nós tínhamos, assim, eu tive vários enfrentamentos de que não tinha nenhum tipo de comprovação científica, nenhum estudo randomizado, discutido em outros pares, de que a vitamina D tinha uma relação com o COVID. E eu tive, pessoalmente, assim, vários enfrentamentos, inclusive com ameaças de que eu teria que devolver todo o dinheiro que o município gastou com a vitamina D, por conta de que não tinha comprovação científica. Nós estávamos acompanhando isso desde o início, nós vimos que vários estudos estavam nascendo, mas hoje o que a gente tem de fato falando sobre isso? Hoje eu até trouxe um livro aqui comigo, Vitamina D e COVID, é uma revisão científica descritiva que avaliou os 34 estudos randomizados comprovando a ação efetiva da vitamina D contra o vírus COVID. Então, aqui nesse livro está descrevendo esses 34 estudos de maneira bem simplificada, não é um livro direcionado apenas para os profissionais da saúde. Então, você que é interessado, é um livro muito bom do doutor Lucas Cazelli. Então, vale muito a pena ler. Aqui a gente vê como tem um estudo aqui que mostrou que o uso da vitamina D nos pacientes teve uma redução no impacto de internação e de agravamento de 61,7%. Isso é uma porcentagem altíssima, se você pensar, vamos supor, de 10 pacientes, eu evitei que 6 internassem devido ao uso da vitamina D. Então, isso é um número altíssimo. Com certeza, se a gente tivesse olhado com olhos um pouco mais cuidadosos para esse lado da vitamina D, a gente poderia ter evitado muito agravamento de muitas doenças. Tem um caso que eu gosto sempre de dar o testemunho, que é um paciente meu ali do Cristal. Ele tem câncer de pulmão. Ele estava com câncer de pulmão ativamente fazendo quimioterapia quando ele se contagiou do Covid, sem vacinas, sem nada até então. E chegou lá para consultar. Chegou muito no início. Ele era contato de alguém positivo, então ele chegou bem no início mesmo da sintomatologia. pediu os exames laboratoriais dele, ele veio com leucocitos de 300. Para você que não sabe o que é um leucocitos, é as células brancas do nosso corpo, que ela tem que estar em média entre 5 mil e 10 mil. A dele estava em 300. Isso quer dizer o quê? Ele não tinha defesas no organismo dele contra nada. E aí, o que se imagina de um paciente desse? Um paciente findado ao fracasso contra a doença. Chamei ele e a família dele, conversei com eles, expliquei para eles que medicação para ele não ia trazer grandes benefícios, porque não adiantava eu ficar jogando coisa de fora, sendo que por dentro ele estava destruído. Eu precisava regenerá-lo de dentro para fora, ou seja, fortalecer o hospedeiro. Então, eu junto com a família dele, eu falei assim, vocês têm condição de fazer um investimento, nós vamos fazer uns manipulados injetáveis e a gente vai trabalhar assim nele. Fiz manipulação não só da vitamina D, mas outros componentes que ele necessitava devido à situação dele e fizemos altas doses. O paciente chegou a tomar 1 milhão e 800 de vitamina D, fortíssimas doses. Resultado, o paciente passou assintomático, sem complicação, sem internação, sem necessidade de nada. Ele passou assintomático, ele teve 2 dias de febre e mais nada. Não usei nenhum antibiótico, nenhum corticoide, não usei nada. Porque eu falei, não posso usar corticoide em uma pessoa que já está com a imunidade totalmente deteriorada. Então, a única coisa que eu dava para ele, quando ele tinha febre, eu dava de pirona e baixava a febre dele. E foram 2 dias de febre e foi um resultado excepcional. Outros casos bem similares ao dele tem também, mas ele foi porque ele pôde ter acesso a todo o melhor que eu pude passar para ele. O que me frustra às vezes é isso, é porque há uma descrença de muitos pacientes com relação à vitamina e às funções dela. Eles acabam não comprando, não acessando, por mais que você prescreva. Eles têm essa desconfiança e por muitas falácias de pessoas desinformadas. E aqueles que me dão mais pena é o que não tem acesso pela questão financeira, que é a grande maioria das pessoas. Gente, vocês que não sabem, você vai na farmácia comprar a vitamina D, é muito cara. É. Você precisa de uma receita para ir em uma farmácia de população para achar algo mais em conta. E aí você precisa abordar um médico. E aí você tem que achar um médico que trabalhe com isso, o que é raríssimo você achar. Aqui na região mesmo, pouquíssimos vão ter o mesmo conhecimento que eu tenho nessa área e trabalhar com as doses que eu trabalho. A maioria que a gente vê é o quê? Subdoses de mil, dois mil unidades de vitamina D por dia, que são doses para uma criança de 20 quilos. Então não faz sentido. E Danilo, assim, para nós que falamos das doses e que a gente realmente tenta passar para as pessoas não ter medo da toxidade da vitamina D, que é o grande temor de todo mundo, o que nós percebemos? Não é raro eu ter algum colega profissional de saúde, dos mais variados, farmacêuticos, nutricionistas, médicos, enfermeiros, perguntando assim, tá, mas, puxa vida, mas essa dose é muito alta. Isso vai dar problema, né? E por quê? Porque isso não está nos livros ainda, né? Não está e não é ensinado nas faculdades. Não é ensinado, exato. Nenhuma disciplina, nem na enfermagem, nem na medicina, não se aprende isso. Exatamente. Porque imagina o poder econômico da indústria farmacêutica, né? E a vitamina D, ela é da natureza. E agora nós vamos fazer um breve intervalinho, nós vamos voltar falando por que é uma vitamina, porque na verdade não é uma vitamina, como o doutor Danilo já disse, é um hormônio, né? Um hormônio esteroide que é sintetizado pelo nosso organismo. E ele surgiu com o nome de vitamina, porque primeiro se descobriu um benefício lá do fígado de bacalhau. E as pessoas tomavam por conta da tuberculose, né? E aí, é isso aí. Tu vai pra casa, toma sol, toma óleo de fígado de bacalhau. E aí, quando cruzaram os dados, descobriram que era vitamina D, e que somado aos solários da tuberculose, fazia com que as pessoas melhorassem. Então, nós vamos falar sobre todos esses estigmas que tem em torno da vitamina D, nós vamos falar da dose ideal, nós vamos falar da questão relacionada ao peso. Tu não sai daí, convida outra pessoa pra escutar o programa, avisa teus familiares. A vitamina D, ela é acessível, e o meu sonho é que todos os gestores públicos consigam parar um pouquinho e estudar, de fato, se apropriar do conhecimento, porque lá em Cristal, nós já tínhamos tido, inclusive, a sensibilidade de algumas pessoas com doenças cardiovasculares, hipertensão e até diabetes, normalizando seus níveis e diminuindo a quantidade do medicamento. Tu não sai daqui. Há um oferecimento de Óticas Carol, Vitale Farmácias, que tem vitamina D, Senac e Andresa Volosky Ribeiro. Nós voltamos já, não sai daí. O programa Tua Saúde volta já. Faça o seu cadastro em nosso portal, acústicafm.com.br. Fique bem informado e ainda concorra a prêmios. Acústica e a hora certa. 733 Andresa Volosky Ribeiro, biomédica, esteta e acupunturista. Com excelência em tratamentos que envolvem saúde e beleza. Confira as novidades exclusivas em rejuvenescimento e mapeamento facial. Aplicação de Botox, preenchedores, pilhas químicos e Skin Booster. Atuando na melhora das manchas, olheiras, rugas, flacidez de rosto e pescoço. Andresa Volosky Ribeiro, fone 98144-0140. Qualifique-se para o mercado de trabalho com os cursos da área da saúde do Senac Camacuã. Aproveite! As matrículas estão abertas. Para mais informações, acesse senacrs.com.br barra camacuã ou mande um WhatsApp para 99160202. Senac, a força do sistema Fê Comércio ao seu lado. Toda sexta-feira, a partir das sete da noite, você vai acompanhar o Tua Saúde com a enfermeira Fábia Richter. Um bate-papo que traz dicas de saúde para melhorar a sua qualidade de vida. Olá, queridos. Eu sou Fábia Richter e vou estar todas as sextas-feiras, às sete da noite, falando sobre saúde. A saúde que é importante para cada um de nós. E olha que bacana, nas terças-feiras, às três da tarde, você acompanha os melhores momentos do Tua Saúde. Eu te espero. Tua Saúde. Oferecimento. Óticas Carol. Vitale Farmácias. Senac. E Andresa Volosky Ribeiro. Aqui na Óticas Carol, nós acreditamos que cada idade é uma fase única da nossa vida que merece ser celebrada. Por isso, este mês, na compra das lentes de grau ou solar com grau, você ganha porcentagem de desconto de acordo com sua idade. Nas armações selecionadas, escolha seus novos óculos favoritos e aproveite. Sua idade e seu desconto. Original, só na Carol. Muito se fala em reforçar a imunidade durante a pandemia como forma de prevenção. Mas, por quê? O sistema imunológico está diretamente ligado à proteção do organismo. Por isso, a Vitale preparou uma fórmula da imunidade, composto por vitamina D, vitamina K2 e zinco. Melhora a qualidade do sistema imune, permitindo que o organismo esteja mais preparado para lidar com qualquer tipo de doença infecciosa. Consulte seu médico e cuide da sua saúde. Vitale Farmácias. Acústica no seu tablet e smartphone. Baixe já o aplicativo. Muito mais acústica. Estamos de volta. Programa Tua Saúde. Mais qualidade de vida para o corpo e a mente. Estamos de volta a um oferecimento de óticas Carol, a maior rede de óticas do país. Vitale Farmácias, cuidando de você. Senac, a força do sistema Fê Comércio ao seu lado. Andresa Volosky Ribeiro, biomédica estética com Pulturista. Lembrando que a Vitale Farmácias vai te atender com a segurança necessária com a tua vitamina D. Bom, no intervalo, o Valério nos mostrou aqui uma mensagem da dona Ligia Matos, 61 anos. Ela mandou um áudio dizendo que ela toma mil unidades de vitamina D. Olha aí a foto da vitamina D que a dona Ligia usa. Obrigada, dona Ligia. E ela mandou também o resultado do exame dela. 36,3 nanogramas por ml é a vitamina D na corrente sanguínea dela. Doutor Danilo, pergunta da dona Ligia. Olha só, minha vitamina D tá boa. Eu devo seguir tomando? Agora tu escreve teu livro aqui, porque tem bastante assunto. Primeira coisa. Presta bem atenção, dona Ligia. Primeira coisa, a vitamina D não está boa. Eu sei que existe um erro ainda que vem na descrição dos laboratórios, dizendo que a vitamina D está adequada quando acima de 20 ou em outros laboratórios acima de 30. Já houve uma resolução pela sociedade americana de endocrinologia que colocou-se com a vitamina D estando adequada acima de 40. Hoje a gente já sabe que com a vitamina D, para exercer a função imunológica e otimizada dela no nosso organismo, a gente tem que mantê-la entre 60 e 100 nanogramos por decilitro. Então, a gente tem que buscar a excelência na nossa administração. Então, o mínimo seria o quê? Acima de 40. E o excelente entre 60 e 100 nanogramos de decilitro, o mais próximo possível do que seria 100. Colocar o exame ali. Tá o exame. Então, 36, ela ainda necessitaria um pouco mais para estar no mínimo de 40, né? Para considerar assim que está entre o valor adequado. Lembrando que a vitamina D, como eu disse, quanto mais próximo de 100 você conseguir mantê-la, maiores serão os benefícios dela na sua saúde. Agora, vamos para o cálculo. Como que funciona o cálculo da dose? Para... como é o nome da senhora? Dona Lígia. Da dona Lígia, a senhora saber quanto que a senhora tem que tomar exatamente de vitamina D. O cálculo é bem simples. A gente faz uma avaliação de 200 UI de vitamina D por quilo. Então, para pacientes adultos, como que se estipulou? Se você tem entre 50 quilos e 74 quilos, 10 mil unidades. Dona Lígia, diz aí para nós quantos quilos a senhora tem. Porque aí nós vamos conseguir calcular quanto que a senhora tem que tomar por dia. Essa dose que o doutor Danilo está falando é a dose diária. Diária. 10 mil unidades por dia para uma paciente que tenha entre 50 quilos e 75 quilos. Ela tem 70 quilos, doutor. 70 quilos. Então, você teria que tomar 10 mil unidades diária para conseguir manter e elevar a sua vitamina D para níveis adequados, entre 60 e 100 nanogramos por decilitro. Agora, se você tem entre 75 quilos e 100 quilos, 99 quilos, 15 mil unidades. Se você tem 100 quilos ou mais, 20 mil unidades. Claro que tem outras questõezinhas que vão influenciar. Se eu tenho mais percentual de gordura, isso vai influenciar na absorção da vitamina D. Exemplo. Uma pessoa, às vezes, tem 70 quilos, mas o percentual de gordura dela é 70%. Ou seja, ela tem uma superfície gordura de lipídios muito alta. Então, provavelmente, esse paciente, com a dose fisiológica normal, não vai conseguir atingir os níveis normais. Ela vai ter que fazer uma dose um pouco maior para ela poder impregnar o tecido adiposo. Inclusive, as mulheres que têm mais tecido adiposo, pelo seu formato corporal, precisam tomar, muitas vezes, uma dose um pouco mais alta. Tem mais resistência para absorver a vitamina D e também, normalmente, são de uma estatura mais baixa e acaba que aí tem um volume corporal também. Tem um volume corporal menor e influencia em todas essas questões. As mulheres, sabidamente, têm mais resistência à absorção da vitamina D. Porque a mulher, pela natureza delas, elas têm mais tecido adiposo do que o homem. Principalmente na região da cintura e quadris, elas têm glúteo e tudo mais. Então, é natural que ela tenha que ter uma administração de uma dose um pouco maior. É isso aí. Bom, doutor Danilo, mas se ela tomar 10 mil por dia, ela vai aumentar 10 vezes a dose que a dona Lígia está tomando. Ela não vai se intoxicar? Não, não vai se intoxicar. A dose, como eu disse, é uma dose fisiológica. Essa dose dela de mil unidades, você vê que ela não está fazendo nenhum efeito nela. Ela está, a dose de, um exemplo, a minha filha é de 4 anos e 20 quilos, ela toma 2 mil unidades por dia e muito saudável. Não, dificilmente vê gripado, essas coisas a mais. E não intoxica. A dose de intoxicação é de 245 nanogramos por decilitro. E nós estamos falando em mantê-la entre 60 e 100. E a dose de intoxicação seria 245. Então, está muito longe da intoxicação. E a intoxicação por vitamina D, ela não é tão simples e rápida como as pessoas imaginam. A intoxicação conhecida da vitamina D, os casos mais relatados, são em crianças. Por quê? O uso de dose errada, uso de medicamentos mal manipulados, né? Como teve um caso em Minas Gerais que foi... Teve um caso, dois casos em Porto Alegre. Em Porto Alegre também, que era, estava dizendo que era 2 mil unidades. Na verdade, tinha 200 mil unidades por cada cápsula. Compraram um artigo importado pela internet. Como uma grande. E realmente era uma marca boa, só que era uma marca boa que foi falsificada. Eles alteraram o que estava lá dentro. Então, a pessoa estava achando que estava tomando 2 mil unidades, estava tomando 200 mil unidades. Então, essa pessoa tomando 200 mil unidades por dia, ela vai intoxicar em algum momento mesmo. Então, os relatos são em relação a esse. Criança, superfície corporal pequena, tomou uma alta dose também erradamente, vai ter uma chance de intoxicar mais facilmente. Agora, com doses fisiológicas, como a que eu falei, de 10 mil a 20 mil unidades sendo adequadas para o seu peso, as chances de você intoxicar é de zero. De zero. Não tem chance nenhuma de você intoxicar. As pessoas dizem, assim, as perguntas que eu mais escuto. Tá, mas isso vai favorecer o aparecimento de cálculo renal. Porque daí, com a vitamina D, a gente já sabe que a vitamina D ajuda na absorção do cálcio. Tanto que cardiologistas, depois de procedimentos cardíacos, que vão lá e tiram as placas de cálcio que ficam lá nas artérias cardiovasculares, lá da voltas coronárias, da volta do coração, eles fazem com que os seus pacientes tomem uma dose mais alta de vitamina D, justamente para colocar a vitamina D no lugar certo. Exatamente isso aí. Essa é a palavra. Você não tomar a vitamina D, você aumenta muito mais a chance de você criar calcificação das artérias, calcificação da docardíaca, problemas de cálculos em diversas áreas. Por quê? Porque o cálcio, ele vai ficar solto e vai se alojar em qualquer lugar. A vitamina D vai captar esse cálcio e direcioná-lo para o lugar mais específico dele, que são os ossos especificamente. Então, esse paciente, quando ele toma a vitamina D, ele está protegendo ele quanto a ter cálculos, quanto a ter problemas de calcificação. E ainda digo mais, se esse paciente é idoso, que é uma associação que eu gosto de fazer muito, é bem importante ele associar a K2, porque a vitamina K2 é a vitamina fixadora e ela é tipo um GPS do cálcio. Ela direciona o cálcio única e exclusivamente para dentro das células ósseas. Então, fortalece, aumenta a densidade óssea e a vitamina K2 ainda tem uma ação no rejuvenescimento, uma coisa excepcional. Então, é muito importante ter essas associações. Por isso eu digo, é importante você procurar um médico da área, que conheça isso, para ele poder ver as suas necessidades. Que vitamina D, todo mundo precisa. Mas, às vezes, você precisa de uma coisinha a mais. Você precisa de um K2, você precisa de um magnésio, para associar nas deficiências e poder potencializar o seu sistema metabólico. Muito bem. Dona Lígia, a senhora precisa tomar uma dose mais alta de vitamina D? A senhora precisa elevar a sua vitamina D para que a senhora fique mais protegida para o Covid, mas também para outras doenças que são típicas nessa sua idade. A senhora disse que é diabética. A vitamina D elevada na sua corrente sanguínea vai favorecer para que a senhora possa ir diminuindo, melhorando os níveis de glicemia aí na sua corrente sanguínea, o nível de glicose na sua corrente sanguínea. Mas, pela sua idade, eu diria que para se a senhora não ter problemas de osteoporose, a senhora precisa manter a vitamina D mais alta, porque tem o risco de ter osteoporose. Doutor, quando a gente vai no ginecologista, ele pede o exame de vitamina D, 25 OH, 25 OH é o exame de vitamina D, e ele manda tu tomar uma dose alta de vitamina D, né? E aí, depois, tu fica um ano sem ir no ginecologista. Aí, quando tu vai lá de novo, tá que nem eu, tava nove de vitamina D. Adianta tomar uma dose alta uma vez por ano? Não adianta, porque a vitamina D, ela é absorvida e você gasta ela diariamente. Então, por isso, o uso dela mais adequado é o uso diário. Existe também a possibilidade de uso semanal, algumas pessoas que fazem uso em quinzenal, e até eu já ouvi falar de pessoas que fazem uso em mensal. Eu não gosto de fazer isso, porque acaba que você vai dar um pico muito alto e depois vai ficar caindo. Sendo que as grandes vantagens, realmente, da vitamina D é você mantê-la em um patamar de excelência e ali mantê-lo. Então, você tem que fazer o quê? Procura um médico, vê quanto é que tá sua vitamina D, se necessário, faz uma dose de ataque, quando a vitamina D, ela tá abaixo de 20, faz uma dose de ataque, reavalia. Suponhamos que fez a dose de ataque e essa vitamina D foi pra 60. Iniciamos aí, no caso da nossa ouvinte que pediu aí, 10 mil unidades nela. Dois meses depois, reavaliou a vitamina D dela. Ótimo, manteve em 60. Outros dois meses, reavaliou. Manteve em 60. Ótimo, encontrei a dose dela. Então, 10 mil é adequado pra manter ela entre 60 e 100 nanogramas por decilitro de vitamina D. Lembrando que a Sociedade Brasileira de Endocrinologia tem uma métrica da vitamina D, mas a norte-americana, ela tem uma outra métrica. Então, nós aqui estamos usando a orientação da Sociedade Norte-Americana de Endocrinologia. Pra quem quer saber, a do Brasil é de 30 a 60. De 30 a 60. Então, dona Lídia, quando a senhora diz que está com a vitamina D boa, quer dizer que a senhora só não tá deficiente, mas não tá boa. Boa seria estar lá nos 60, porque não tem motivo de manter a vitamina D numa dose baixa. O nosso organismo não consegue usufruir dos benefícios da vitamina D. Não muito antigamente, lá pro ano 2000, teve uma grande demonização do sol, né, doutor Danilo? Nossa. Tem, inclusive, que não vai dar tempo de nós mostrar, o Valério tem, mas lá no meu canal do YouTube tem, tem uma gaivotinha que ela tinha uma musiquinha, slip, slop, slap, bota chapéu, bota casaco, passa protetor, pra não pegar sol. O sol, ele, inclusive, comprovadamente, assim como o Cristiano Ronaldo nos disse no início do programa, ele faz bem pra saúde, porque ele metaboliza vitamina D. Tem estudos, né, doutor Danilo, que dizem que, inclusive, o câncer de pele, nas pessoas que têm exposição regular ao sol, não demasiadamente, eles têm menos câncer de pele do que aqueles que não tomam sol, né? Com certeza. E se a gente olhar lá atrás, nos anos 70, 80, quando começou-se a ver essa... Pra quem tá nos assistindo, o Valério colocou a gaivotinha. Vai falando, doutor, que nós estamos com tempo. Houve o quê? Uma grande propagação do que seria protetores solares, e proteja-se do sol, que o sol é cancerígeno e tudo mais. E sim, o sol, ele pode... O que vai fazer dele um remédio ou um veneno vai ser o tempo de exposição, como o próprio Cristiano falou. Se ele passar o dia inteiro debaixo de um sol forte, ele, com certeza, vai trazer danos à sua saúde. Agora, uma exposição adequada não só é benéfica, como é importantíssima pra sua saúde. Então, você precisa ter uma exposição adequada, que é o quê? Você tem que expor o seu tórax completo, de preferência, despido completamente, que normalmente a gente não tá. Eu vejo muitos pacientes meio que falam, ah, doutor, ando o dia inteiro no sol. Mas anda de camisa, de calça, de tênis, às vezes um desuboné pra se proteger do sol. Muitas pessoas usam protetor solar. O protetor solar, ele repele 100% da sua produção de vitamina D. Então, se você passa o seu protetor solar, acabou. Você não vai ter absorção nenhuma. Tudo que é excesso é problema, né, Danilo? Tudo que é excesso é problema. Tudo que é excesso é problema. O sol, ele tem, sim, inclusive, em vários momentos, ele foi prescrição médica, né? O médico prescrevia tomar o sol duas horas. É isso de criança, se nascida, é sol. É, isso aí, sol. Exatamente. Existem terapias, né? Tipo, quando a criança nasce mais ictérica, amarelinha, a gente bota ela na estufinha com fototerapia. Isso aí, fototerapia. Imitando os raios UVB do sol. Bom, nós temos aqui, assim, 10 minutos do programa. Eu quero poder falar do benefício da vitamina D na depressão. O gaúcho, que tem longos períodos de inverno, com ausência de sol, semanas chuvosas sem ter sol, quando aparece o sol, o que o gaúcho gosta de fazer? Lagartear. 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 Por quê? Porque ir comer uma laranja e chupar uma bergamota, né? Justamente a associação de duas coisas que são altamente benéficas para o organismo. O nível de depressão, de tristeza, ele piora, de desesperança, ele piora no inverno. Inclusive o Ângelo, que veio do Mato Grosso, quando fica uma semana, duas, três, sem sol, ele costuma dizer, como é que vocês conseguem viver nessa coisa cinza? Porque realmente nós ficamos mais tristes. A pessoa depressiva, ela pode estar depressiva só pela falta de vitamina D? Com certeza, absoluta e já tem inúmeros estudos com relação a isso. A deficiência de vitamina D, ela causa oxidação metabólica. Então, produz uma deficiência hormonal muito grande de liberação de dopaminas, noradrenalina, que são nossos hormônios que causam essa estabilidade emocional. Então, quando essa pessoa tem uma baixa exposição e ela já tem uma predisposição a isso, ela com certeza vai entrar em um quadro de depressivo que pode evoluir para várias ramas da depressão. O depressivo ansioso, o depressivo psicótico, o depressivo suicida, e aí vai de inúmeros depressivos que tem. Então, está ligada a essa cadeia hormonal. Existe uma oxidação muito grande com a deficiência da vitamina B, D, e ali quando o paciente está no sol, tomando a sua laranja ou a sua bergamota, ele está consumindo ali dois antioxidantes perfeitos, a vitamina D e a vitamina C. São dois oxidantes perfeitos. O que o oxidante faz? Ele destrói a célula cancerígena do seu corpo, a célula que vai... Cala a boca dela, né? Cala a boca dela. Fica quieta aí. Mesmo que tu tenha herdado ela, né? Mesmo que ela seja de herança. Então, ele vai inibir a ação cancerígena, porque ele destrói essa célula. Ele desoxida nosso corpo. É como se aquilo ali estivesse enferrujado e a gente jogasse um antioxidante, tirasse o ferruge ali daquela célula e ela se tornasse uma célula nova de novo. Lembra que eu falei no início que a produção dos macrófagos, que eles vão fagocitar essas células, eles vão comer essas células ruins e vão produzir células novas, células jovens e saudáveis que vão trazer benefício para o seu metabolismo. Eu quero falar uma coisa que aconteceu aqui durante o programa. Eu mandei para a minha lista de transmissão, né? Para as pessoas poderem assistirem. Não mando sempre os programas, mas esse em especial é um programa diferente, né? Porque tem a ver diretamente com a saúde nossa. E teve uma pessoa que disse assim, eu não quero nem abrir, me tira dessa lista de transmissão por conta dessa coisa bolsonarista. Nós não estamos politizando a vitamina D. E eu, inclusive, gosto de dizer que nós não estamos falando de nada semelhante a nada do que aconteceu com essa coisa do tratamento precoce. Porque nós falamos da vitamina D, não somente para o Covid. Então, doutor Danilo, eu quero que tu fale um pouquinho sobre essa condição da vitamina D, que eu brinco que é que nem feijão, que a gente precisa comer todo dia. A gente precisa, porque ela é metabolizada e ela sai no xixi e no cocô. Então, não é pro Covid, é para melhorar a nossa vida. Não é só agora, mas comprovadamente já para o Covid também. Então, é por isso que nesse momento é fundamental que a gente fale. Eu acho que para o Covid também apareceu, porque houve uma busca ampla para a gente tentar, de alguma forma, alguma arma contra esse vírus. E a gente, a princípio, olhou muito para fora e esqueceu de olhar um pouco para dentro. E a gente tem as próprias armas dentro do nosso corpo. A gente sabe que a vitamina D, a gente absorve ela diariamente, consome ela diariamente e ela é disposta. Ela sai do nosso corpo pelo suor, pela urina. A gente secreta ela e excreta ela de diversas formas. Então, é preciso. Exemplo, você está tomando sua vitamina D aí, 10 mil unidades, como a nossa ouvinte falou aí, e daqui a 3 meses ela avaliou a vitamina D dela, ela estava em 70. Ótimo. Ela foi e resolveu parar de tomar. Se ela medir a vitamina D dela em mais outros 2 meses, eu garanto a ela que já vai estar abaixo de 40. Porque a queda é rápida e brusca. Pode cair até mais. Então, interrompendo o uso da vitamina D, você vai ter uma queda muito brusca, muito rapidamente. E você vai ver os efeitos na sua vida social. Se tornando mais indisposta, mais irritada, menos sociável, dormindo pior, sentindo dores, indisposição, dores articulares, que tudo é causado pela deficiência da vitamina D. Hoje, nós convivemos com dores e desconfortos corporais que estão ligados a deficiências metabólicas. E principalmente da vitamina D, que hoje a gente vive uma grande epidemia de vitamina D. Dificilmente você vai encontrar uma pessoa que... Epidemia de deficiência de vitamina D. De deficiência de vitamina D. Falta de vitamina D. As pessoas estão deficientes de vitamina D. De maneira geral. Poderia afirmar aí que 9 de 10 têm deficiência de vitamina D. Já tem alguns estudos que mostram isso. Então, é necessário, nós aqui do Rio Grande do Sul, mais ainda, porque a nossa exposição solar é pequena durante o ano todo. Então, é necessário uma suplementação. A nossa principal fonte mesmo é pelo sol. Então, se você não tem uma exposição solar adequada, você precisa suplementar. Não tem outra forma. Ah, doutor, e eu posso comer alimentos ricos em vitamina D? Vai ser muito difícil através da alimentação, porque você teria que consumir uma quantidade muito grande de alimento. Exemplo dos peixes de água fria, que é o caso do atum, do salmão. Você imagina, você tem que comer 5, 6 postas de salmão por dia para você conseguir. Além de caro, ninguém vai conseguir comer essa quantidade de salmão. Aí tem outros alimentos que têm ainda menos quantidade de vitamina D. O ovos mesmo teria que ser 150 por dia. É, talvez algumas pessoas até conseguem o ovos, mas é impossível você comer uma quantidade tão grande. Vai passar mal de outras coisas, né? Vai ter problemas gastrointestinais. Então, ou vai tomar sol e vai suplementar. E pode fazer até os dois. Eu vejo as pessoas falando, mas agora no verão eu vou para a praia. Você passa protetor solar para ir para a praia. E tem que passar, porque tu não vai ficar só 20 minutos na praia. Exatamente. Mas e se eu for lá e pegar 20 minutos e depois passar o protetor? Tudo bem. Isso aí. Mas não exclui o uso da vitamina D. Eu tomo vitamina D há anos. Eu devo fazer uns 5 anos consecutivos aí. Eu faço uso de 20 mil unidades. Eu tenho 93 quilos. Então, quase 100. Então, eu já boto ali. Minha vitamina D, a última vez que eu fiz, a avaliação dela estava 94,6, uma coisa assim. E é nisso que eu quero mantê-la, né? Tratei Covid esse tempo todo. Não fiquei doente. Não me contaminei. Fiz teste ontem, porque realmente a equipe estava pegando. Então, eu fiz para ocorrer. Deu negativo de novo. Até postei nas redes sociais. E não gripo. Não tem problemas. Claro que não suplemento só vitamina D. Suplemento outros compostos mais que potencializam e otimizam o metabolismo. Só que é muito importante. Se eu pudesse falar assim, Dr. Danilo, escolhe um suplemento para todo mundo tomar que você acha que é o mais importante. Vitamina D. Sem pestanejar, sem achar outro. Não existe outro. É a vitamina D em primeiro lugar e pronto, acabou. Agora, você tem que descobrir qual é a sua dose. Como a gente falou, dependendo do seu peso. Repete. Repete a dose conforme o peso. A dose conforme o peso para o adulto. De 50 a 75 quilos, a 74 quilos, 10 mil unidades por dia. De preferência, conseguir uma vitamina D lipossolúvel. Que ela esteja dentro de uma cápsula gelatinosa. Se você comprar ela em comprimidos ou cápsulas secas, consumir com um azeite de olivo ou uma gordura, uma comida mais gordurosa. Porque ela é lipossolúvel. Ela precisa dessa gordura para ser absorvida. Pacientes entre 75 e 99 quilos. 15 mil unidades diárias. E acima, 20 mil unidades diárias. Bem simples. Crianças, o cálculo é 200 unidades por quilo. Ou seja, se tem 10 quilos, mil unidades. Eu fico triste quando eu vejo uma mãe não acreditar na vitamina D. Porque os relatos que nós temos são de um desenvolvimento enorme. Intelectual, motor, neuropsicológico. Das crianças que recebem suplementação. Como a Stephanie disse. Que hoje, infelizmente, eu não vou dar um abraço para todo mundo que está aqui. Tem muitos comentários. Não ia dar. Depois nós vamos... O pessoal está pedindo a rede social do Danilo. Danilo, diz aí. É Danilo Guedes, né? É doutordanilo.evangelista. Opa, vou botar aqui, ó. Doutor... Stephanie, tu que está ali em casa, escreve aí no Facebook. Doutor.danilo.evangelista. Doutor.danilo.evangelista. Isso aí. E não vou conseguir responder, mas, na verdade, a gente... E até me perdi o que eu estava falando. Nós... Os benefícios... Ah, me lembrei agora. A Stephanie, que está gestante, tomando uma dose já importante de vitamina D, ela certamente já vai ter uma criança com um desenvolvimento muito melhor. Tem um colega nosso, que, por acaso, ele tem o mesmo sobrenome que eu, Diego Guedes, ele é lá do Mato Grosso, aquele é o Diego. Sim. E ele faz um trabalho muito legal com as gestantes do município dele. Ele acompanha as gestantes, ele acompanha o desenvolvimento pediátrico dessas crianças que a mãe fez uso da vitamina D e que, após, faz uso da vitamina D prescrita por ele. Tem vídeos incríveis das crianças subindo escadinha com nove meses. Com, tipo, assim, crianças com um mês já tendo o comportamento de uma criança de quatro. Procurando a mãe com os olhos. Procurando a mãe com os olhos. Tendo um desenvolvimento neurológico, assim, excepcional. Isso, com certeza, vai fazer uma criança e um ser humano mais inteligente, mais desenvolvido. Danilo, eu te espero. Vamos falar de vitamina B12 numa outra sexta-feira aí que a gente vai combinar. Mas nós precisamos, Valério, uns 30 segundos para dizer para as pessoas que, com esse calor, precisa tomar água, né, doutor? Muito importante isso, gente. Tomem água, as pessoas passam mal nesse momento, tem síncope, tem desmaios, tonturas. E esse é um grande sinal de desidratação, né? A gente já tem um mau hábito de não consumir uma quantidade adequada de água. Então, se hidrate bastante, abundantemente agora, principalmente agora, nesse calor que está insuportável. Ao longo do dia, você tem que consumir uma quantidade boa de água. Se você tem um papelzinho, uma caneta aí, anota aí quanto de água você tem que consumir. Entre 35 ml e 50 ml de água por quilograma de peso. Exemplo, peso aí é 50 quilos, então tem que tomar 50 quilos vezes 40 ml de água. O resultado aí é a quantidade mínima de água que você tem que tomar no dia. E aí você divide essa quantidade durante o dia e se hidrate com abundância. Lembra que esse cálculo vai te dar o mínimo. Então, você pode ultrapassar um pouco esse valor aí e é importante. É isso aí, é o mínimo. Dividir em garrafinha e ficar tomando durante o dia. Ficar e vai pra rua, leva a sua garrafinha e segue se hidratando bem. É, não adianta tomar tudo num gole só. Tem que ficar tomando doses. Olha só, nós temos algumas perguntas aqui, Danilo. Vamos falar rapidinho, né? Na verdade, são participações. Marlisa Ribeiro, querendo saber onde que tu atende, tem que mudar pra Cristal e morar no bairro Panorama. É, por enquanto... Ter a sorte dele ser o médico de saúde da família. Por enquanto, e agora com o aumento desses casos aí de síndrome gripal, eu tô completamente envolvido no Cristal. É, isso aí. Annalise dos Santos, que é cristalense, diz que eu conheço o problema de coluna dela e tu não toma vitamina D. Vamos ter que resolver isso, ó. Paola Duvi diz assim, a Paola é enfermeira. Vitamina D dela tá 114,2. Nunca positivou Covid mesmo, atendendo pacientes Covid. E tá muito boa a sua vitamina. É muito boa. Pessoal, nós vamos responder a todas as perguntas, assim, nós tivemos inúmeros, 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 inúmeras participações aqui. Nós já passamos do horário. Quero dizer que este programa será repetido com o Tua Saúde Melhores Momentos na terça-feira, às 15 horas. É importante que as pessoas possam divulgar ele, multiplicar, vai estar nas minhas redes sociais, vai estar no canal do YouTube da rádio Acústica FM. Sigam o doutor no Instagram dele lá. Ele é muito querido, ele vai responder a todos vocês. A Marlise perguntou aqui a respeito do câncer. Realmente, os benefícios na oncologia são muito bons, né? Muito bons mesmo. Causa uma retroversão muito grande do que é as células cancerígenas, as células neoplásicas, né? A diferenciação delas, causando o freamento mesmo, né? Interrompe a questão da reprodução das células cancerígenas. Claro que, tipo, cada caso aí tem que ser avaliado, a dose vai ser diferenciada para cada pessoa. Tem que ver qual é o tipo de câncer dela. Marlise, chama o doutor. Vai ser bem bacana. Quero dizer para vocês que eu vou agora no Facebook responder todas as pessoas pessoalmente. O que eu não consegui, vou encaminhar para o doutor. Muito obrigada por estarem conosco. O tema é realmente importante. O doutor Danilo volta aqui outras vezes. E o Tua Saúde é um oferecimento de Óticas Carol, Vitale Farmácias, que tem vitamina D com segurança, porque é nanograma, é uma dose muito pequenininha, então tem que ser uma farmácia de confiança. Senac é a força do sistema FEComércio. E Andresa Volosco Ribeiro, o Tua Saúde se despede, desejando a todos muita saúde. Se cuidem, usem máscara, tomem vitamina D. Quem tiver dúvida, que tiver curiosidade, procure o Google Acadêmico, não o Google normal. O Google Acadêmico tem inúmeros estudos que vão te mostrar realmente os benefícios para a tua imunidade e para todos os outros sistemas da vitamina D. Danilo, obrigada, te despede aí. Obrigado, boa noite. Obrigado a todos os ouvintes. Obrigado mais uma vez, Fábio, por me chamar. Fico honrado, é sempre bom. Sabe que eu gosto muito de trazer informação para as pessoas. Esse é um tema que é muito ocultado da grande maioria da população. E a gente precisa saber que existe recursos de fácil acesso ao nosso meio para beneficiar a nossa saúde em diversas áreas. Não só o Covid vai beneficiar você, diabético, você hipertenso, você com depressão, você que simplesmente se gripa demais. Então, é importante sim. O pessoal está perguntando quanto que é a minha vitamina. A última vez que eu testei, tem mais ou menos uns dois meses, estava 98 nanogramas. Então, sem medo de ser feliz, a gente está... E a gente sente quando não está bem, que nem o Cristiano Ronaldo. Quando você sente ali que a sua vitamina D está baixando, pode ter certeza que você fica cansado, indisposto, preguiçoso, com dificuldade, sem ânimo para levantar de manhã. Então, queridos, nós estamos aqui para fazer com que você tenha decisão a respeito da sua saúde. A sua saúde é isso, porque não dá para terceirizar a nossa saúde. Ter saúde é uma decisão pessoal de cada um de mudar os seus hábitos e conseguir favorecer a sua saúde. Um beijo grande e fiquem com Deus até terça-feira às 15 horas. Não desliga Disco Classic com Carlinhos, música de qualidade. Eu vou sempre embora ouvindo, eu adoro. Beijo. Valeu, Valério. Você acabou de acompanhar na Acústica o programa Tua Saúde. Mais qualidade de vida para o corpo e a mente. Todas as sextas, a partir das sete da noite. Informação e as melhores promoções.